Olá pessoal que ta falando é a Pink War Gamer voltando Nós vamos aprender aqui junto, não joguei ainda Nós vamos aqui aprender se é a minha personagem Não da pra ver ela de frente Vamos aqui... O que que a gente tem que fazer? Inventário... Aqui tem as coisas iniciais do jogo Que eles dão pra gente Vamos... Nós temos... Esse aqui é o que? É... Alguma coisa pra botar água dentro eu acho Duas carnes Hum, aqui é a personagem Legal Vamos procurar um local Pra gente morar Ok Ok Aqui Aqui é um local que seja um pouco perto dos pirata Ok Acho que não tem tutorial nesse jogo Ah O que é aquela seta azul e vermelha lá em cima no mapa? Ah Eu acho que a gente pode encher isso aqui Perto dos pirata onde tem água potável também Que eu acho que essa água aqui bebe né É É... Ah é... Acho que era só... Clicar num... Num número e... Encher É... É com E Vamos lá Deixa eu... Acho que eu vou abaixar um pouco o volume Dois animais Deve tá... Cheio Rapidinho aqui É... É... Ay... Ah... Ógio A música Não sei se vocês estão escutando Efeitos É... Eu vou diminuir mais um pouco Ambiente Tá tudo aqui acima Aplicar Tá Tentar subir aqui Tem um negócio ali azul Vou pegar uma chardinha Como é que bate isso? Como é? Como é a gente bate? Ok Vamos Procurar O rodão A gente construir Não é, esqueci Tem hora nesse jogo Ops Vou pegar a pedra aqui Nesse jogo tem pirata, né? Vamos falar um pouco assim que aqui tem no jogo Tem os animais selvagens Que eu acho que Eu vi Eu vi alguns Vídeos dele Tem Tem alce Se eu me lembro Aqui tem uma estrada Vamos ver Vamos ver quando essa estrada nos leva A gente pode fazer os piratas de escravo, né? Tem E eu tenho outras coisas Tem Ele é meio um pouco assim parecido Ele é um jogo rústico Assim Parece mais ou menos assim Tipo Época das cavernas Pelo menu dele, né? Ele também Ele também Um pouco parecido assim Com o Kona Se vocês conhecem Se vocês conhecem o Kona Posso trazer o Kona também pro canal Eu tenho o Kona Vou caçar algum local pra gente morar Seguir essa estrada aqui Ver onde é que ela vai dar Espero Espero que não seja em nenhum lugar Perigoso, né? É tipo Bandagem, né? Corativo Mais algodão Pelo que eu percebi O Kona vai em tudo Tem que pegar bastante Vai em tudo mesmo Ali a gente não tem Como se defender, né gente? Deixa Deixa ele passar pra lá Deixa eu ver o que eu tenho aqui Bora, lobo Passa, vai e desce pra baixo Vai embora Pegar umas madeiras Enquanto ele desce Enquanto ele desce mais pra baixo Tô venendo pra lá Isso aqui tá vindo pra cá Bora rápido Não pode deixar ele nos ver Não quero morrer Não quero morrer Não quero morrer Aqui tem outro local aqui com água potável Muito bom Hum Ali tem uma ponte Vai gordão Achamos uma ponte aqui, ó Vamos ver Vamos ver pra onde essa ponte vai nos levar Vamos ver pra onde essa ponte vai nos levar E tem água potável aqui, ó Ponte Boa Vamos ver Vamos ver Tem bastante árvore Tem água potável Tem água potável Só não é muito plano Pelo que eu tô vendo Percebi que a voz dela tem um jeito Parece homem, né? É masculino Aqui tem aqui Melhor Já tem que construir aqui Aí é bem pertinho aqui da água Isso aqui é o que? Lava Vamos pegar tudo Tem pedra Tem recursos, né? Por aqui Ó, tô vendo já um urso e um alce ali Tem animais Tem animais pra gente caçar Isso é bom E tem um rio Gostei A gente pode botar aqui A gente pode botar aqui Onde que faz a cama Onde que faz a cama? Cama 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 A gente vai precisar de um baú De um baú Onde que tem baú aqui? Um arco Um arco Preciso de 20 pano É... Abre Ah, que legal Olha, gente Tem um buraco ali Aqui Vamos ver aqui Bom O que que a gente vai construir A gente precisa disso Fazer pano, né? Vamos fazer pano A gente vai fazer 34 panos Com algodão Ok Madeira, nós temos 150 de madeira A gente precisa de pano E sem madeira Tudo bem, a gente vai fazer os pano agora E pra fazer um baú Que era um baú Um baú 180 madeira Então, no caso A gente vai ter que ir atrás de madeira Eita, sai No caso A gente vai ter que ir atrás de madeira Aqui tem um pezinho aqui Não Vai ter rápido, né? Vamos lá E quando a gente tira a madeira, a sombra, dá um sozinho bem legal. Vou colocar um local bem pertinho aqui da água para construir. Essa árvore aqui que dá uma sombrazinha, uma sombrazinha que ilumina o pusquitiro. Quanto de madeirinha a gente já tem? 450. Pronto, já tem. 450 de madeira. Vamos entrar aqui e fazer um baúzinho para a gente guardar. Para as nossas coisas. Baúzinho. Aqui. Um arco. A gente vai precisar de um arco. O arco também vai ser muito importante. Um arco. Mais o que? Flechas. A gente vai precisar de bastante flechas. Dá para fazer 17. 17 flechas. Pode pegar mais madeira e fazer mais flechas. Vamos pegar mais um pouco de madeira. Cadê os animais que estavam ali? Pedra. Pedra aqui. Pedra também é muito importante. A gente vai precisar de bastante pedra. Ok. Vamos pegar mais essa árvore aqui. Aqui. Mais um pouco de algodão. Mais um pezinho de algodão. Porque o algodão também é muito importante. A gente vai precisar de algodão mesmo para fazer um arco. Como foi? Então me diga para que? Pano para fazer arco. Para amarrar? Sei lá. O que? O que? O que? O que? O que? A gente vai precisar de algodão. Eu estou trazendo um vídeo agora para o canal de sexta, sábado e domingo, porque o dia de semana eu vou gravar os vídeos, porque é uma trabalheira para gravar, depois editar, isso, aquilo. Então, esse vídeo mesmo eu estou gravando no sábado e vou tentar postar ele hoje mesmo. Porque eu não tive tempo de gravar ele, ele está aqui do meu lado, sentado, Clei. Deixa aí também o like aí de vocês, tá gente? Compartilhe o vídeo, se inscreva se não for inscrito. Vou tentar levar mais o meu canal a sério, né? Tentar postar direitinho, porque eu também estava viajando, fiquei três meses fora. Você vê que o último vídeo tem dois meses, né? Estar fazendo a sério lá, mas eu parei com aquela série lá, porque quando você fica um tempo sem gravar, e depois volta a gravar, e parece que você já se perde toda. É um negócio, né? É um negócio, né? Essas pedras aqui... Essas pedras são só enfeitos de cenário, né? Não deveria, porque tem bastante dela no mapa, pelo que eu percebi. Tem bastante recurso por aqui, tá vendo? Muito bom isso. Você precisa encontrar um animal, mas eu não gosto assim, ela é meio perto da estrada, né? Então, isso aqui é uma estradazinha, né? De terra. E acho que essas estradas de terra levam para os piratas, vai que os piratas vêm seguindo a estrada. Porque eu vi um vídeo que o homem estava tentando tomar o pirata, então ele tinha que trazer o pirata mais perto da base dele. E quando ele tentava trazer por esse local assim que eu estou andando, ele não vinha. Mas quando ele tentava seguir na estrada, ele seguia o cara, tentando matar o cara. Então, quer dizer que morar perto da estrada não é uma coisa muito boa, né? Pelo que eu percebi. Não sei se eles saem tempo em tempo para nos atacar, essas coisas, né? Não sei. Então, não é bom ficar muito à vista deles. Ficar um pouco mais afastado, né? Isso aqui é... Bambu. Tem outro tipo de ferramenta. Mais clay. Não sei pra que serve, mas a gente vai aprender junto. Cada coisa faz. Pedra aqui. Pedra aqui. Vou tentar gravar dois episódios hoje para postar o outro amanhã. Vou deixar gravadinho, prontinho. Amanhã vou tentar postar. Vamos lá. Tem um lobo ali. Vamos tentar matar ele. Vamos lá. Até fácil. Vixe, que buguei é esse? A gente tá precisando de couro, né? Uh, agora dá para a gente fazer a cama. Boa. mistura. Ui. O que aconteceu? Respawnar. O que é isso? Por que eu morri? Foi de fome? Ah não. eu estava indo fazer a cama. Ah, meu negócio Ih, a gente tá muito longe E tem um lobo ali, ó Não, a gente não tá muito longe, não Eu tô vendo A nossa cabana tá por ali